Hoje é dia 14 de setembro de 2014, estamos no Tapete Center para comemorar os 50 anos de Moralogia do Brasil. A barraca comemorativa aqui nas instalações da Moralogia Tapetiva. Estamos aqui no 50 anos de Moralogia, a Petit Center, aqui é a tenda de recepção das pessoas, das autoridades, convidados. Lá embaixo, a tenda, o Tapete Center. Várias autoridades, convidados, por exemplo, do Japão, autoridades, presidente do Distrito Moralogia do Japão, está presente hoje, dia 14 de setembro de 2014, exatamente sendo promovidas as cruzes. Chegados os convidados. Ao fundo, a casa dos professores de recepção do presidente de Moralogia do Japão. Ao fundo, o alojamento feminino. A gente masculina. Vou sacar a saída aqui, né? A direita aqui é o refeitório, hoje é o refeitório, aqui os centros de estudos de maravilha em Itapetim, lugar muito grande, vasto, bonito, cheio de área verde, muito bom, bacana. Aqui é o interior da tenda, a comemoração, ao fundo, a mesa de ordem mesmo, para autoridades, convidados sociais. A festa realizada pelo Rio do Brasil, coordenada pelo Rio de Janeiro, para sua equipe, que vai ser a recepção do almoço. A fundo da nossa mesa. 50 anos de morarologia hoje, Itapetim. 50 anos de morarologia, Itapetim. Fala alguma coisa da comemoração hoje. É? Aí, alto, voz alto. 50 anos de morarologia, Itapetim. É? É. Ah? Aí. Ha-ha. Comemorativo. Aqui é a tenda de comemoração, onde vai ter cerimônia em si e depois, almoço. Vamos. 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 Obrigado. Obrigado. É o longo dos 50 anos. Obrigado. 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 Senhor Matutaka Hiroiki, presidente do Instituto de Moralogia do Brasil. Doutra. Obrigado. Senhora Kazuko Ala Hiroiki, a esposa do doutor Matutaka Hiroiki. Obrigado. Senhor Deputador Mori, presidente de honra do Instituto de Moralogia do Brasil. Senhor Pau先 husbands денere。 Senhor Pau inox ahara . Pau inox ahara . A CIDADE NO BRASIL 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 Queremos. Os ensinamentos dos grandes mestres da humanidade, Cristo, Buda, Confúcio, Sócrates e Amaterasu Mikami, foram estudados em profundidade pelo pai da moralogia, professor Chikuro Hiroiki. E por serem verdades atemporais, os estudamos com afinco, esperando que sua prática nos permita melhorarmos a cada dia. Agradeço a cada um dos moralogianos, num sério trabalho voluntário, renovou este centro de estudos, permitindo receber aos nossos convidados com o respeito que merecem. Muito obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 E o nosso grande amigo, Dr. Ed Utida, do Moralogia dos Estados Unidos. Por favor, identifique-se. Muito obrigado. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia, iniciou-se em março de 64, quando os seus filhos chegaram no Brasil. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. E mais alguns ex-alunos do nosso colégio de Itaco. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. O início das atividades educacionais no Brasil, baseada na Moralogia dos Estados Unidos, baseada na Moralogia dos Estados Unidos, baseada na Moralogia dos Estados Unidos. Essa delegação permaneceu no Brasil por quase um mês e, com o apoio dessas pessoas, realizou 22 conferências para os descendentes do japonês, em São Paulo e Paraná. Consta no registro que o número de participantes alcançou a cifra de 2.600 pessoas. Deve ter alguém aqui que participou da primeira conferência há 50 anos. Não tem, não? O senhor Shinichi Numata, que faleceu ano passado, é também uma dessas pessoas que assistiu a essas conferências. Foram essas pessoas que tomaram a iniciativa de prosseguir com a divulgação da educação baseada na Moralogia. Hoje, em este lugar, há muitos jovens que estão aqui. Por favor, agora, o que eu申し上げる 50 anos no歩み, A história dos 50 anos que se seguiram, pode ser conhecida na sala do acerofotográfico a ser inaugurada logo após essa solenidade. Mas, em especial, eu queria destacar que este Tapete Center, incluindo o campo de Golfo Anexo, é um símbolo de esforço e dedicação voluntária, fruto de suor e trabalho de muitos dos senhores aqui presentes, e inúmeros veteranos, muitos de já falecidos. E a SINFO IN, eu tenho que começar aqui nesse centro educacional, a realização periódica de curso de moralologia. No início as palestras eram todas em japonês, mas posteriormente foi introduzida a tradução simultânea. E hoje temos também livros e textos em português. A moralologia que era para japoneses e niquês passou a ser gradativamente a moralologia para brasileiros, fixando a raiz firmemente no solo brasileiro. E certamente não há um só japonês que não fique contente com isso. Nesse ínterim, registra-se também um episódio curioso de um jovem da África e que conheceu a moralologia aqui no Brasil. E depois de retornar à sua terra natal, Nigéria, começou lá as atividades educacionais baseadas na moralologia. O Instituto de Moralologia do Brasil não está se limitando mais a japoneses brasileiros, mas está atingindo também a Argentina e demais países latino-americanos, passando a ser atualmente o símbolo da internacionalização da moralologia. O fundador da moralologia do Brasil é que registrou a seguinte frase há mais de 80 anos, mais ou menos em 1930. E aí E aí E aí E aí E aí Ao emigrar ou trabalhar com comércio exterior, É necessário o espírito da moralologia permitindo, então, com a maior boa vontade, a imigração, a construção de fábricas e a autorização para o comércio exterior. Nessa época, a imigração japonesa para o Brasil... Ah, sei se chama essa aqui. Ah, sim. E aí Nessa época, a imigração japonesa para o Brasil já estava completando perto de 30 anos e muitos outros japoneses continuavam imigrando para a grande terra de esperança que era o Brasil. Os pioneiros que atravessaram o oceano preservaram os valores éticos morais da era Meiji e Taisho, superando diversos obstáculos. A credibilidade e a confiança nos japoneses, simbolizados na expressão japonês garantido, e a amizade entre os dois países foram conquistadas dessa forma. Isso é a prova de que inúmeros pioneiros e os senhores aqui presentes hoje vieram praticando o espírito do fundador da monologia. Diante da situação muito conturbada do mundo atual, não há uma só questão que possa ser resolvida por uma nação sozinha. O Japão, o Brasil e o mundo inteiro teriam que cooperar de forma unida para solucionar as questões energéticas, as questões populacionais, a crise alimentar, a questão do meio ambiente de sua destruição e os conflitos. Caso contrário, não haverá paz mundial. É necessário, nesse século XXI, o espírito de respeito mútuo, transpondo as diferenças étnicas e as diferenças entre as nações, a religião e a cultura. E esse é exatamente o espírito japonês tradicional de harmonia e que vem do ensinamento de análexo do Confúcio. Nas relações entre nações e entre as pessoas, será necessário buscar uma forma de vida que proporcione benefício recíproco, em que as pessoas reconheçam e respeitem tanto os pontos comuns quanto as individualidades. O Brasil é um gigantesco campo de prova e está revelando ao mundo inteiro o ideal do século XXI, de uma nação multicultural e um país basicamente de imigrantes. Mas, por isso mesmo, eu imagino que, para governar esse país, há inúmeras dificuldades. Eu gostaria imensamente que os senhores que estudam a moralologia se esforçam no sentido de desenvolver o espírito de respeito mútuo, mesmo diante dessas dificuldades, e contribuam para o progresso da sociedade brasileira. Daqui a dois anos, em 2016, haverá a Olimpíada no Rio de Janeiro. Eu desejo, em especial aos senhores empresários, que administrem seus negócios sempre com o espírito de bem para todos, de capital caráter e da inseparabilidade entre a virtude e a sabedoria e entre a moral e a ética. O Brasil é um dos anos, Em 2010, teremos a Olimpíada de Tóquio, mas o Japão também vive momentos de grandes transformações, e a nação inteira está engajada na sua recuperação econômica. Mas, tão importante quanto a economia, é a reforma educacional. E, para recuperar a economia, é indispensável formar recursos humanos. Promovendo a reforma da mente, por meio da educação moral, podemos então esperar pela reforma da nação. É indiscutível. Porque o ponto de partida para essa educação é o lar. Nós, adultos, temos a responsabilidade de construir um lar caloroso, que proporcione a tranquilidade e de formar as gerações seguintes. Eu entendo que, se nós concretizarmos a educação por gerações sucessivas, que consiste no desenvolvimento da moralidade de pais para filhos e de filhos para netos, tendo como base o nosso lar, é possível construir o país do futuro. Eu acredito que, na sede central do Japão, estamos, a partir deste ano, sentando os esforços na direção, agora, da educação vitalícia para a educação por gerações sucessivas, visando a formação das próximas gerações. Queremos contribuir com a força motriz para a reconstrução da nação. Nesta oportunidade da comemoração dos 50 anos de moralologia no Brasil, vamos reconfirmar os passos dos pioneiros em antecessões, contribuir mais para o progresso da sociedade brasileira, aprofundar os laços de amizade entre os dois países e, juntos, trabalhar para a construção da paz mundial. No entanto, na vida, há momentos em que defrontamos-nos com diversos problemas. Mesmo nesses momentos, vamos avante com passos firmes, pois é importante o espírito contido nas máximas da moralologia, como as seguintes, não seja vaidoso na prosperidade e não fique desolado na decadência, ou acumular as práticas em pequenas virtudes continuamente com perseverança, ou há obstáculos no caminho, mas no final será sempre uma vitória. Por fim, quero desejar a todos aqui presentes muita saúde e que prosseguam com a dedicação cada vez maior rumo ao centenário. Maria! Senhoras de kimono! Kimono, você tá me dando? Oi! Kimono, não. Kimono, que terá caralho, eu não acho. O meditão, né? Kimono, quirei, ó. I do, obrigado! That's it. Sure are as... O ukele, ó, comол, o que a Bear, o fevere, ó, a isleto, a乾杯, ó, a Asuna, que o belt, a Doce, o efe de uso, a diá. E aí, ó, a A, a Das, o efe de uso, que é a doce, 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 a doce. E bom apetite para todos. 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 Bom apetite para todos. Bom apetite para todos. E bom apetite para todos.